Pega mais A mamãe já comeu Come a neném Deixa a mãe ajudar Gostoso? Gostoso, não é? Quer o suco? Quer o suco, mãe? Pegou Pegou, agora bebe o suco Gostoso, não é? É o ovinho É dois Dois ovinhos que você está comendo Gostoso Pega tudo O ovo Gostoso 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 Tchau O ovo Tchau, o ovo Vou comer o ovo agora, né? Tchau 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 Tchau